Como é que a história termina? Eu não sei. Quero te contar meu segredo agora. Conta. Eu vejo gente morda. Meus sonhos? Quando acordado? Com que frequência? Todo o tempo. Estou em toda parte. É a história do. Grande, cheio e feio. Era uma vez um. Grande, cheio e feio. Ele era tão feio que todo mundo morreu. E o servidor caiu. Estou indo embora agora. Por favor não implora. Que homem não chora.